Esse é o DJ Luan, o mágico dos bailes, respeita o mágico caralho Olha que foda mais louca, elas são trepadeira, nem acabam a segunda Ela já quer dar terceira nesse clima envolvente As novinhas da baixada, é maior votão as novinhas da zona sul É maior votão as novinhas da zona norte, é maior votão as novinhas da zona oeste É maior votão as novinhas lá da leste, é maior votão, é maior votão É maior votão, ela olha pra cara do DJ Vai com rabetamos, vai com rabetamos, vai com rabetamos Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Vem pro body